Quem poderá dizer que nunca tropeçou Caiu, se machucou, depois se levantou Que escuros pantanos cruzou e labirintos percorreu E nunca afundou e nunca se perdeu Quem poderá dizer que nunca errou Quem nunca se sentiu julgado e se culpou Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu Quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar Esquece o que passou, vem descansar A sombra do perdão Quem poderá arriscar? Quem poderá arriscar? O que Deus escreveu? O que Deus escreveu? Teu nome ainda está gravado lá no céu É Deus que te conhece mais ninguém E é grande a compaixão que Ele tem Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu Quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar Esquece o que passou, vem descansar A sombra do perdão Agora não há mais condenação Aos que em Cristo estão Em Deus ensinados a salvação, vem descansar Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu Quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Seu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar Esquece o que passou, vem descansar A sombra do perdão Boa noite Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você Sobre sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho Sobre a sua saúde Que o Senhor Jesus Cristo faça parte ativa no seu dia a dia Para que você seja alguém feliz Para que você perceba o amor dEle em sua vida Esse é o desejo da Igreja do Naspe para você Que o Senhor Deus abençoe você amigo da Novo Tempo Você que nos acompanha, Deus dirige sua vida Obrigado por sintonizar mais uma vez nesse momento Por ter recebido aí o envio que esse vídeo está acontecendo Obrigado por parar o que você estava fazendo para nos acompanhar aqui Tá bem? Eu quero estudar a Bíblia com você Por isso eu vou convidar você a pegar a Bíblia Se você tem em sua casa, busque no cômodo Pegue aí na estante Quem sabe na gaveta guardada no seu quarto Do lado No criado mudo Pegue aí Vamos estudar hoje sobre o poder de Cristo Sobre esse Deus poderoso Sobre o nosso Salvador Jesus Cristo E o que Ele pode fazer na vida das pessoas O que Ele pode fazer na sua E tem feito E o que Ele tem feito e pode fazer na minha também Por isso convido você A com a Bíblia na mão Fechar os olhos E orar comigo Grande Deus Com Tua Palavra nas mãos Pedimos a Tua bênção Para estudá-la Para entendê-la E para praticar os ensinos Que o Senhor deixou aqui para nós Perdoa os nossos pecados, meu Pai E ajuda-nos a aprender mais do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Amém Nós vamos estudar Lucas capítulo 7 A partir do verso 11 Acompanhe comigo Vai dizer assim Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim Uma cidade que fica perto, próximo a Galileia E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão Bom, aqui Lucas já está trazendo Um fato que está ocorrendo Só que a construção Do que Jesus ensinava Ela começa a partir do capítulo 6 No verso 17 Parece que aquele público Continua acompanhando Cristo E pelos seus ensinos E pelos seus ensinos Uma multidão é formada E eles querem absorver Do conhecimento Eles querem absorver Das palavras Quem sabe A voz Cativante de Cristo Ensinando A palavra do Senhor Só a própria palavra Reúne grande multidão E essa multidão Segue a Jesus Cristo Sedenta Por ouvir mais Sabe, eu acredito que nessa multidão Existiam ali pessoas Que eram surdas E agora ouvem Pessoas Que eram mudas Mas agora falam Pessoas Que eram aleijadas Mas agora andam E correm Pessoas Com problemas Mentais Que agora Foram curadas Pelo poder Curador De Cristo E enquanto Caminham Nós encontramos Pessoas Que foram salvas Pessoas Que foram curadas Acompanhando Aquele que as curou Essa é a multidão É a multidão De ex Ex-viciados Ex-surdos Ex-mudos Ex-cegos Ex-coxos A multidão Que acompanha A Cristo É um povo Que foi curado Por Ele Sabe amigo Quando nós chegamos A igreja de Deus É um público Assim que nós encontramos Um público De pessoas Que são Ex-muita coisa Quem sabe Ex-prostitutas Ex-alcoólatras Ex-agressores Ex-abusadores 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 Pessoas Que um dia Tiveram Um passado Duro E triste Só que tiveram Um encontro Com Cristo Por ouvir Os seus ensinos E hoje Caminham Na multidão Que se sente Curada Por Jesus Cristo Esse é o público Das igrejas Que você pode Estar procurando Pessoas Que sofreram Abusos E hoje Encontraram Em Cristo A solução É esse tipo De pessoa Que você vai Encontrar Na igreja Então meu Amado amigo Quando você Vira até uma igreja Quando você For a sua igreja Não olhe Para a igreja Esperando Pessoas Perfeitas Porque Todos Em uma igreja Tem um passado Do qual Querem Esquecer Ou Abandonar São pessoas Que vivem Em fase De santificação Um processo Contínuo Causado Por Cristo E Esse processo Ocorrerá Até o retorno Do Senhor Jesus Porque hoje Jesus curou A nossa ferida O nosso pecado Público É curado Mas a raiz Desse mal Ainda está Na nossa natureza Então quando você Chegar a uma igreja Não espere Pessoas perfeitas Encontre ali Pessoas Que não são Vencedoras Por seus próprios Méritos São pessoas Que venceram Pelo poder De Jesus Pelo poder Curador Pelo poder Restaurador Que Cristo tem E quer Fazer Em nós A igreja Se fôssemos Assemelhá-la A algo Do nosso Cotidiano Poderíamos dizer Que a igreja Que a igreja É mais parecida Com um hospital Onde todos Estão diagnosticados Com um câncer Terminal Que se manifesta De maneiras Diferentes Em cada indivíduo Mas nós temos Jesus Cristo Que tem curado Num processo De cura De santificação Alguns parecem Que estão curados Mas a natureza Ainda é pecaminosa O pecado Só sairá Da nossa vida Na volta Do Senhor Jesus Outro tema Que você pode esperar Logo Logo Acompanhar Conosco Sobre a volta Do Senhor Jesus Tá bem? Então repito Quando você vir A uma igreja Lembre-se São pessoas Que estão lutando Contra a sua natureza Pelo poder De Deus E que quando Experimentam Lutar Contra a sua natureza Sozinhos Caem de novo Mas a mão De Jesus Cristo Tá ali Disposta A resgatá-los De suas quedas Para que continuemos Andando no caminho Da santificação Bom E nós temos Um grupo Como bem falei Acompanhando Cristo E esse grupo Está indo Quem sabe Cantando Dando testemunhos Cristo A frente Guiando Mostrando Onde deve ir O caminho A seguir E vai dizer O texto bíblico Que havia Numerosa multidão Juntamente com os discípulos Uma multidão Que canta E celebra Salvação E vida Pois a vida Encarnada Está entre eles Jesus Cristo Eles tem muitos motivos Para agradecer Para ficarem felizes Verso 12 Vai dizer assim Como se Aproximasse Da porta Da cidade Eis que saia O enterro Do filho único De uma viúva E grande multidão Da cidade Ia com ela Você percebe Você percebe Nesse verso Nós temos Muitas informações Ela era Uma viúva Que perdeu Seu filho único Essa mulher Quando perde O filho Ela não perde Simplesmente Entenda Simplesmente Pela explicação Que eu vou dar Porque ela perdeu Muita coisa Com a perda Do filho Mas ela não perde Só o filho Acho que fica melhor assim Ela perde Tudo O que tinha Sabe Na cultura Bíblica Desse Período O homem Era muito importante Porque o homem O filho O homem Era sim A materialização Da semente Do pai Quando O marido Dessa mulher Morreu O filho Era a sua semente E a vida Do filho Era uma garantia Que essa mulher Teria Uma casa Para morar Alimento Em sua casa Uma oportunidade De viver Em paz Com a perda Do filho Com a morte Do filho Essa mulher Praticamente Perderia Todos os seus direitos Não teria mais direito A terra Não teria mais direito A sua casa Não teria mais direito A alimentação Vinda do filho Pois o filho Faleceu Ela se juntaria Quem sabe Aos mendigos Teria uma vida De humilhação E viveria Dos restos Das colheitas Ou das espigas Que ficassem Pelo caminho Isso nos lembra um pouco A história de Ruth Na verdade As viúvas Tinham os seus direitos Junto à sociedade Mas assim como hoje Que os direitos Não são bem Nossos direitos Às vezes temos que lutar Por algo que deveríamos receber E na época Dessa mulher também Ela não perde o filho Ela perde a dignidade Ela perde o seu futuro Ela perde o seu presente Ela perde tudo E agora você imagine O esquife O lugar onde colocava O cadáver E homens o carregavam Está à frente E grande multidão Acompanha essa mulher Uma multidão Que agora chora Quem sabe Alguns Tentam se atrever A dizer Qual seria o futuro Da viúva E não seria Um futuro bom Fofocas Fofocas Choros Tristeza É o que acompanha Sabe Talvez você não tenha perdido um filho Mas talvez Você pode ter perdido o seu emprego Onde o trabalho Aonde o trabalho A carteira assinada Não foi o que você perdeu Mas a moral A forma com que você perdeu o seu emprego Talvez seja mais traumática Do que simplesmente ficar sem um trabalho Talvez você tenha perdido a confiança Do seu cônjuge Talvez você tenha perdido sim O respeito pelos filhos Por suas ações egoístas Ou até mesmo pelas ações do filho Talvez você tenha perdido a moral no seu trabalho Sabe meu amigo Nesse mundo Nós mais perdemos Do que ganhamos coisas Isso é importante você guardar Neste mundo Na história desse mundo Nós mais perdemos Do que ganhamos Principalmente quando lutamos Para as nossas próprias conquistas A partir do momento Em que entregamos a nossa vida a Cristo Nós começamos A receber Nós começamos a ganhar Muito mais Do que quando vivemos Para nós mesmos Porque tudo que podemos conquistar Aqui nessa terra Pode ser perdido Pode ser tirado de nós Mas a vida eterna Oferecida por Cristo Ninguém pode tirar Os benefícios de uma vida Voltada a Jesus Cristo Isso ninguém pode tirar de você Nessa terra nós podemos perder Ente queridos Podemos perder o trabalho A família A saúde E até a vida Mas há esperança Quando a nossa vida É voltada a Cristo Que promete Que nem a morte Pode nos separar Dele e do seu amor Haverá um dia Em que ele Ressuscitará Todos aqueles Que foram fiéis E se ele não voltar Enquanto estiver vivo Eu quero ressuscitar Ao som da trombeta de Deus Ao sopro do Cristo Nos chamando Para ter uma vida eterna Com ele Portanto Pense bem Onde você tem colocado Sua força e sua atenção Pois tudo que conquistamos Nessa vida Fica aqui Tudo que lutamos Para massagear Nosso próprio ego Amanhã pode ser tirado De nós Esforce-se Para ter uma vida Voltada a Deus Mais do que a si mesmo Dê o seu sangue E sacrifício Pela sua família Mais do que Pelas suas ambições egoístas E Jesus Cristo Te trará paz A paz que você deseja A paz que você busca Há o encontro De duas grandes multidões Uma que vem cantando Feliz Comemorando a vida A vida que está em Cristo Pessoas foram transformadas Foram curadas Foram alcançadas Do outro lado Encontramos outra multidão Triste Cabisbaixa Chorando Quem sabe Músicas De tristeza Estão sendo cantadas Mas há um encontro Desses dois grupos Enquanto o grupo Da vida É liderado por Cristo O grupo Que contempla a morte É liderado Pelo esquife Que carrega O menino Filho único De uma viúva O verso 13 Vai trazer uma informação interessante Vai dizer para nós o seguinte Vendo-a O Senhor Se compadeceu dela E disse Não chores Olha que magnífico Sabia que compaixão É uma palavra que Na Bíblia Sempre está ligada A Cristo Jesus é o nosso Exemplo de compaixão Mesmo quando nós estamos Falando na História Do samaritano A compaixão É trazida ali Pelo samaritano Com aquele Que ele não sabia Quem era E aquele samaritano Tem atitudes Como a que Cristo Tem Quem tem compaixão Hoje Imita um sentimento Ou copia um sentimento Ou compartilha um sentimento Que nasce em Cristo Passa pelo nosso coração E então É oferecido Para alguém Quem sabe Até desconhecido Como era esse caso A Bíblia não narra Nenhum dos quatro evangelhos Narra Um momento Em que Jesus E essa mulher Tenha tido algum Encontro Numa sinagoga Ou mesmo Em uma casa O que nós encontramos É Jesus Tendo misericórdia Tendo compaixão De alguém Que está sofrendo De quem você Tem tido compaixão É muito fácil Termos compaixão De pessoas conhecidas Mas na Bíblia Nós encontramos Jesus Tendo compaixão De pessoas desconhecidas Para nós Nós temos Jesus Oferecendo Compaixão Oferecendo Um sentimento De aproximação De pessoas Que tem o seu Primeiro encontro Com Ele Cuidado Para não cair Na comodidade De tentar ajudar Apenas pessoas Que você conhece Meu conselho Para você Ore E esteja disposto A ajudar A pessoa Que Deus Colocar em sua frente Em seu caminho Na sua vida Eu entendo Que talvez Você tenha Suas desconfianças E queira Determinar Para quem vai Sua ajuda E sua compaixão Mas um conselho De amigo Para você Meu querido amigo Deixe Cristo Escolher por nós Porque Jesus Sabe o que vai No coração Das pessoas E Ele sabe E Ele sabe o que vai No coração Das pessoas Que necessitam De ajuda E Ele sabe O que vai No nosso coração Peça o conselho De Cristo Para quem Você pode ajudar E pergunte E pergunte a Ele Senhor Coloque em meu caminho Alguém sincero Que posso fazer A diferença Na vida Dessa pessoa Eu não estou dizendo Que você não deve Ajudar Quem você quiser Eu estou aconselhando Você A pedir a Jesus Cristo Que te mostre Quem é a pessoa Que Ele quer Que nós Ajudemos Que hajamos Com compaixão Outro ponto Importante Nesse diálogo Com Cristo Que me apaixona E me toma De atenção É quando Jesus Antes de oferecer Alguma coisa Diz para a pessoa Assim Olha Calma Não temas Não chores Sabe Jesus Ele tem uma maneira Estranha de lidar Com a gente Muito estranha E a principal Delas É pedir Que nós Confiemos nele Ele não vai pedir Para você confiar nele Sem que você o conheça Pois nós temos Todos os relatos Do antigo E novo testamento Para saber Quem é esse Cristo Que hoje diz assim Olha Não temas Não tenha medo E aqui Ele aconselha A mulher Não chores Como não chorar Ela acabou de perder O seu filho O único filho Ela acabou de perder Sua esperança Acabou de perder Sua dignidade Ela acabou de perder A sua garantia De um futuro Sendo cuidada Por alguém Quando Jesus Diz para você Não tenha medo Quando Jesus Diz para você Não chores Quando Jesus Diz para você Confie em mim Pode confiar De verdade Porque se ele Disse isso É porque ele Já tem a solução Para a sua vida Ele já tem a solução Para o seu problema Ele já tem A solução Para o seu caminho E o verso 14 Vai dizer Que chegando-se Jesus Toca no esquife E parando Os que conduziam Disse Jovem Eu te mando Levanta-te Uau Pelas leis Do pentateuco Dadas De Deus A Moisés Lá em números Capítulo 19 Verso 16 Vai dizer Que nenhum homem Deveria tocar Um morto Nenhum homem Deveria Pois se ele Tocasse Ficaria imundo Por sete dias E aqui nós Encontramos Jesus Quebrando isso E tocando O morto Sabe por quê? Porque Jesus É muito diferente De nós Muito diferente E nós temos isso Pelos testemunhos Que a própria Bíblia Traz Você se lembra Quando Um leproso Se aproximou De Cristo E Cristo O tocou Sabe Nós não Contaminamos Cristo Ao contrário Nós somos Purificados Por Cristo Quando nós O tocamos Quando nós Nos aproximamos De Cristo Nós não O contaminamos Com nossos pecados É ele Que nos purifica Através Do seu toque Salvífico Magnífico E misericordioso Sabe Meu amigo Você não precisa Se esconder Por conta Dos seus pecados Você não vai Contaminar Cristo Você não Envergonha Cristo Quando se aproxima Dele Reconhecendo A carga De pecados Que você Acumula E nós Temos Essa garantia Olhando para Lucas Capítulo 15 Pois o filho Pródigo Quando volta O pai Não tem Nojo O pai Não tem Raiva Ao contrário O pai O abraça O pai O beija O pai O cobre Com vestes Novas É isso que Deus Quer fazer com você Então se eu estou Falando agora Com alguém Que acredita Que pecou demais Que foi longe demais Que não tem mais Salvação Que os seus pecados Estão muito profundos Na sua vida Eu digo a você Preste atenção Jesus Cristo Quer tocar você Salvar você Purificar você Limpar você E salvar você Para sempre Jesus para E ressuscita o menino Com sua palavra E ele diz Levanta-te E até Um morto Obedece Olha o verso 15 Sentou-se O que estivera Morto E passou a falar Sabe Isso para mim É uma coisa Muito profunda Muito direta Muito importante Na criação Nós encontramos O inexistente Existindo A partir Da palavra De Deus O que não existia Passou a existir Porque Deus Ordenou Que existisse E a não existência Obedeceu E passou a existir Nós encontramos Os animais Respondendo Através da existência A ordem divina E agora O que era barro Se torna Uma flora Dos animais Que nós temos hoje Mas quando nós olhamos Para os seres vivos Que tem cognição Pensamento Condições De avaliar A informação Que recebe Encontramos Uma dificuldade Em obedecer Quando Cristo fala Nós deveríamos Dar atenção E obedecer Pois tudo Que existe hoje Só existe Porque obedeceu Um morto Se levanta Pela ordem De Jesus Cristo O que falta Para você Obedecer A voz O Senhor O que falta Para você Aceitar O chamado De Cristo Para uma vida Diferente O Deus Que ressuscitou Um morto É o mesmo Deus Que pode dar Nova vida A sua vida Sabe Eu estou falando Talvez Alguém Que viu O seu casamento Morrer Jesus Cristo Pode ressuscitar O amor Do seu relacionamento Jesus Cristo Pode ressuscitar O vínculo Familiar Que foi perdido Por traumas De infância Jesus Cristo Pode restaurar Uma mente Que foi afetada Por abusos E traumas Ele pode Nós só precisamos Obedecê-lo Fazer o que ele pede O texto Vai continuar Dizendo Que Jesus Restitui A essa mãe O filho Sabe Meus queridos Eu imagino A cena O menino Está sentado Sobre o esquife E de repente Jesus Pega a mão Dessa mãe Traz até o filho E fala assim Está aqui o seu filho E a emoção Dessa mulher Porque ela não teve Só o filho Restituído Ela teve a moral Ela teve o seu lar Porque se não fosse O encontro com Cristo Ao sepultar Seu filho Ela não tinha mais certeza Se teria uma casa Ao voltar Se teria terras Se teria futuro Se teria alimento Porque com a perda Do filho Ela perderia tudo Mas agora Quando Jesus Restitui a criança Jesus restitui Também A moral A herança Jesus devolve A ela Tudo Que uma consequência Do pecado Levou A vida A morte O verso 16 Vai dizer Que todos Ficaram possuídos De temor E glorificavam A Deus Dizendo Grande profeta Se levantou Entre nós E Deus Visitou Seu povo E esta notícia A respeito Dele Divulgou-se Por toda A judéia E por toda A circunvizinhança Veja que magnífico Você percebe Que aqui Não houve Nenhum sermão Não houve Nenhuma pregação De Cristo O que houve Foi uma ação Uma ação De Jesus Uma ação Poderosa Em ressuscitar Essa criança E quando as pessoas Viram aquilo Elas exclamam Glória a Deus Porque é um profeta Entre nós E Deus Visitou O seu povo A palavra visitou Aqui é o que eu quero Chamar a sua atenção A palavra visitou No grego Usada Na septuaginta Que é o antigo testamento Escrito em grego Ela substitui A palavra Pakad Do hebraico A palavra Pakad No hebraico Está ligada Sempre a Deus Cumprindo uma promessa E nós podemos Encontrar Esta palavra Em Gênesis Capítulo 21 Quando diz que Deus visitou Sara E essa engravidou Deus visitou Para cumprir Porque lá no capítulo 16 Ele promete a ela Que ela teria um filho E no capítulo 21 Ele veio Ele Pakad Ele visita Para cumprir Ele visita Para executar O que prometeu Nós encontramos Um povo Reconhecendo Pelas ações De Cristo Que Deus Está cumprindo O que prometeu Eles reconhecem Na pessoa De Cristo Que Deus Se faz Presente Porque Ele está Cumprindo Suas promessas Além do que O último A ser Ressuscitado Antes Antes Desse jovem Acontece Com Eliseu E Eliseu Nem está vivo Na verdade Eliseu Já estava morto E alguém Foi jogado No sepulcro Em que Eliseu Tinha sido enterrado E ao tocar Nos ossos de Eliseu Ele ressuscita Nenhum outro Tinha ressuscitado Até agora Nenhum outro E o povo Reconhece Que quem estava Entre eles Não era qualquer Pessoa Era o Cristo A manifestação Da vida Entre nós O verso 17 Vai dizer Essa notícia A respeito Dele Divulgou-se Por toda a Judéia E por toda Circo Vizinhança E a pregação Era Aquele Que havia de vir Veio Deixa eu perguntar Algo a você Agora amigo Minha amiga Olha aqui Para mim Deixa eu perguntar Uma coisa Para você Quais são as promessas De Deus Que você percebe Sendo cumpridas Em sua vida Quais são elas Sabe por que Não temos mais esperança Hoje Porque nós temos Deixado esse livro De lado O livro Em que todas As promessas De Deus Foram registradas Está aqui E nós temos Abandonado esse livro Por isso Hoje vivemos Uma vida sem esperança Porque não sabemos O que esperar de Deus Atribuímos As coisas boas A Deus E as coisas ruins Ao diabo Quando na verdade Muitas coisas ruins Pode ser Deus Causando em nossa vida Para chamar nossa atenção Para as coisas boas Que ele oferece Porque estamos No caminho De perdição Temos nos afastado Dessa palavra E assim Temos nos afastado Da vida E as duas Multidões Agora A multidão Que vinha com a vida E a multidão Que vinha com a morte Se encontram Formando apenas Uma multidão Que louva A Deus Porque se encontrou Com a vida E eu quero fazer Um apelo a você Nesta noite Perguntando a você O que falta Para você fazer As pazes com o Senhor Jesus Cristo Não foram Os que Iam Na multidão Do menino morto Que procuraram Cristo Na verdade Foi Cristo Que foi ao encontro Dessa multidão Que chorava É Jesus Cristo Hoje Que está atrás de você Batendo a porta Do seu coração Pedindo uma chance Para você Para deixá-lo entrar E mudar sua vida Para sempre O que te falta Para voltar E fazer as pazes Com Deus Para passar mais tempo Com a sua palavra Para ter alegrias Ao ver Deus Cumprindo suas promessas Em sua vida O que te falta Força Coragem Peço ao Senhor Jesus Ele te dá O meu desejo É que você Se levante É que você Permita Que Deus Te tome pela mão Tire você De um charco De lodo Coloque os seus pés Sobre uma rocha E te dê um novo cântico Um cântico De louvor A esse Deus Tão poderoso Você crê nisso É esse seu desejo Então convido você Que feche os olhos Vamos orar juntos Grandioso Deus Nosso Pai Pedimos a tua bênção E a tua direção Ao Senhor Sobre a vida De cada um de nós Pedindo que o Senhor Nos ajude E nos dê forças Para abandonarmos Ao Senhor A vida Que tem nos levado A morte E assumirmos A vida Que o Senhor Nos oferece Que nos levará A vida eterna Senhor Deus Ajuda-nos A termos Coragem De mudar Senhor A nossa vida Nos aproximando Do Senhor Que já quer Se aproximar De nós E nos dando Nova vida Senhor Ressuscita Senhor Os relacionamentos Matrimoniais Ressuscita Pai Os relacionamentos Familiares Ressuscita Senhor Esse emprego Perdido Ressuscita Senhor Essa baixa Autoestima Senhor Ajude Cada um Desses amigos Que nos acompanham Nesse momento Ilumina a vida De cada um De nós E nos dê Senhor A tua paz E salva-nos Para o teu reino Em nome Do Senhor Jesus Amém Que Deus abençoe você Nos vemos No próximo domingo Até lá